Música 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 Você neném dos dozo essa noite? Música Música Fala para a mamãe Música 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 Foi do Rio bem Música Bem gostoso Música Música Você gostou? Música Música Foi? Ai que delícia mamãe Fala para a mamãe Música Conversa para a mamãe Como passou a noite E agora de manhã? Música Música Como é que foi agora de manhã? Acordou 5 da manhã? Música Fala para a mamãe Música Música Foi? 5 da manhã? Música Música Meu Deus! Como acordou cedo? Música Música Como foi a noite do sonho? Amanhã acordou tão cedo? Pai Dizem Música 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 Ai como foi gostoso Música Acordou cedo assim? Às vezes esse neném deu um Golfinho na mamãe Oi gente, bom dia Tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais um vídeo Aqui no canal Vou dar banho leozinho agora Meu bebê lindo de mamãe, né filho Acabou de dar um golfinho Na blusa de mamãe Como vocês podem ver Mas já tá na hora do banho dele mesmo Acabei de colocar a água dele aqui Já tá preparada Acabei de colocar a vinha morninha pra dar banho nele Agora é oito e pouquinho da manhã Vou dar logo o banhozinho nele Porque ele tá agoniado, tá estressado, tá querendo dormir Ele não tá conseguindo Já dei peito, já nem nejo, já fiz tudo e ele não quer Então eu acho que com o banho talvez ele durma um pouquinho E vou gravar um pouquinho pra vocês hoje Hoje eu tô com vontade de organizar a cômoda dele Só a cômoda mesmo Vou fazer por parte Hoje a cômoda amanhã guarda a roupa e assim vai Tá bom? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês Que tá precisando aqui Então eu espero que vocês gostem desse vídeo Já deixa muito like aí Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações E bora pro vídeo Gente, agora eu vou tirar a roupinha de leozinha Minha mamãe é que eu abri o body dele já aqui Toquei a frota dele agora de manhã E abri o body dele Deixei ele assim porque tá um calor Aí agora eu vou dar banho nele Como eu falei com vocês Vou tirar essa roupinha e vou dar banhozinho nele Vou botar o... Vou botar aqui logo Ó Ui Vou botar o trocador aqui Eita, bateu o negócio ali, ligou Vou botar o trocador aqui Porque aqui em cima da cômoda tá sem o trocador Que eu passei roupa ontem A noite Eita, só trocador Vou botar essa roupinha dele Agora vocês vão acompanhar eu dando banho nele, tá? Minha amor Vamos tirar essa roupinha Olha, mãe Vamos tirar Vamos tirar Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, E aí 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 Eu mantenho todas organizadas. Mas não tá muito bagunçado, não. Mas quando eu for organizar o guarda-roupa, outro dia eu mostro vocês melhor. Eu foco hoje essa cômoda, porque eu quero tirar essas roupas que ele perdeu. Já peguei aqui álcool. Tem bem pouquinho. Tem que comprar outro álcool, porque eu limpo muito, uso muito. Só tem esse pouquinho, mas vai dar pra limpar a cômoda. E esse paninho aqui que eu já deixei, ó. Pra limpar as coisinhas dele. Pera aí, deixa eu deslegar esse negócio aqui pra eu ficar focando. Quando bate o vento, o filho vai ficar voando, ele vai ficar fazendo barulho e ele vai acabar acordando. Eles ignoram a minha blusa, que sujou um pouquinho aqui de leite. Mas enfim, é sobre isso, né? É, bora lá. Vou fazer isso aqui, vou ver se eu faço isso em uma hora. Agora é nove horas da manhã. Vou torcer pra ele dormir até dez, pra eu concluir isso daqui. E poder finalizar esse vídeo pra vocês. Vamos lá. Tchau. 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 Gente, eu iniciei tirando tudo de dentro das caixinhas organizadoras. Higienizei elas. Limpei a primeira gaveta. Agora eu vou começar a organizar aqui a primeira gaveta. Olha só. Eu vou recolocar aqui as gavetinhas. E vou ver aqui onde eu vou separar cada coisa. Ó. Eu acho também, gente, que eu vou tirar, não sei se dá, deixa eu ver assim a medida. Aqui tem os medicamentos que são grandes. E eu quero, como eu falei pra vocês, eu quero ficar com a caixinha, não quero jogar fora, não. Acho que eu vou colocar sem ser dentro da caixinha. Mas qualquer coisa eu tenho aqui embaixo, ó. Nessa comeia aqui de baixo. Tem um com as meias, que eu vou tirar algumas meias aqui. E eu acho que talvez sobra alguma comeia. E se sobrar, eu coloco aqui pra cima. Mas logo de início, eu vou organizar assim, ó. Essas coisinhas aqui dele mesmo, com um pentinho, escova. Isso aqui, gente, eu guardei. É a pulseirinha dele da maternidade, ó. E a minha. Eu guardei porque eu vou mandar fazer um... É uma arte que tem... Eu esqueci o nome agora. Vou mandar fazer junto com o primeiro teste de gravidez dele. Eu tenho dois. Mas eu já perdi o outro, nem sei onde tá. Mas eu ainda tenho um aqui, ó. Eu vou mandar fazer uma arte e vou guardar. Aí eu não quero jogar fora nessa aqui, não. Aí eu tô guardando aqui, dentro de uma coisinha desse dele. Aí eu vou guardar aqui. Vai manter aqui guardadinho. Aí junto na mesma garotinha, eu vou colocar esses acessórios aqui, assim, ó. Vou colocar o pentinho, a escovinha, o termômetro. E aí 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 Se inscreva. Gente, concluí a gaveta de cima. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vou mostrar quando finalizar tudo. Agora vamos aqui pra debaixo. Bom, aqui eu deixo babador. Ó, aqui atrás eu deixo babador. Acho que vai permanecer assim. Se eu vou tirar pra limpar mesmo. Passar um paninho, ó. Deixo os babador que ele ainda não tá usando. As bone, os bonezinhos. Bom, eu vou ver aqui quais eu vou tirar. Que já não cabe mais nele. Ele já não usa. E aí 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 Agora eu vou bater Terceira gaveta Com as peças As peças aqui, ó Essas peças aqui Que eu tô tirando Ele já não vai usar mais Vou tirar algumas dessas daqui também Mas primeiro eu vou tirar Não precisa tirar pó, gente Porque Olha só Vocês como é organizador? É vida, gente E mantém a roupinha do bebê Sempre organizada Sempre que eu dobro É Que eu passo e dobro Eu coloco da mesma forma Desde quando O leozinho chegou em casa Tem dois meses E já é alguns dias Que, ó Eu mantenho sempre organizadinha Nas com as organizadoras dele Eu comprei lá na Shopee Tá certo? Muito, muito boa mesmo Indico demais a vocês Vou colocar aqui Pra tirar pó E depois eu venho organizando Aí depois eu vou subir Algumas roupas No espaço dessas daqui Que eu ia tirar Tá? Vou subir Que tá aí embaixo Sem Sem coisa Gente, ele tá acordando Vocês acreditam? A máquina ali fazendo barulho Ó Vocês estão vendo? Vou lá dar assistência a ele Pra ver se ele volta a dormir Pra que finalizar? Faltar só duas gavetas Alguns momentos depois Gente, o leozinho não quis voltar a dormir Então eu coloquei ele aqui no berço Vou ficar falando Conversando com vocês Ele pensa que eu tô falando com ele Aí ele não chora Eu espero Tá lá em ter sido o bebê conforto Aí eu vou aproveitar pra Pra agilizar aqui, tá? Bom, essa colmeia aqui É colmeia de body pay Tem alguns body pay aqui Que ele perdeu Eu já tirei Os RN tudinho Gente, eu já tirei Agora eu vou tirar alguns pay Esse aqui, por exemplo Ó, já tá apertado nele Ele ganhou Usou bastante Mas já tá mega apertado nele Esse também ele ganhou Usou bastante Mas já tá Apertado nele Só que Se bem que eu acho Que esse aqui ainda dá Aqui nele, gente Ah não, não é esse não Esse aqui dá nele ainda Tô confundindo Deixa eu dobrar novamente E colocar aqui Eu dobro assim, ó E coloco aqui na colmeia É, tem uns aqui Que tava bem apertadinho A parte de baixo Só que eu comprei Esse extensor de body Aqui Eu mostrei a vocês Nos vídeos aí atrás Comprei só esses dois Porque é suficiente Então tem alguns body Aqui que eu ia tirar Por exemplo Que eu não vou mais tirar Porque ainda vai dar Pelos alguns dias Com esse extensor Então É, eu vou tirar Só os que tá Apertadinho mesmo No braço O que eu vei que dá Aqui na largura Da cintura dele ainda É, eu vou deixar Na largura da cintura Na largura do braço Eu vou deixar Tá certo? Tchau 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 Gente, vamos aproveitar Enquanto tem um lelãozinho Aqui colaborando Né, mamãe? Tá aqui De um bebê conforto Perto de mim Vou tirar aqui Ó, gente Vou abrir aqui Só pra dar uma limpadinha Mesmo É Esses produtos De higiene dele Ó Tá aqui Deixa eu colocar vocês Num outro ângulo Pra ele Pronto Coloquei vocês aí E sentei logo no chão Porque a gente tem que Adiantar aquelas coisas Enfim Vou tirar todos esses produtos Aqui só pra passar Um pãozinho mesmo A velinha de um mês dele Que eu acabei comprando E nem acendi Vou ver se nesse mês Ver se eu acendo Assim mesmo Mesmo de um Enfim Vou tirar aqui Só pra tirar o pó E vou colocar tudo de volta Tchau 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 Gente Gente Esse menino tá sabido Viu Não quer ficar Num beijo De jeito nenhum Dei o mamazinho A ele Que ele ficou Com soluço Voltei aqui Já conclui A organização Da cómoda Vou mostrar Rapidinho A vocês aqui O que foi Que eu tirei Da cómoda dele Algumas roupinhas Que eu vou doar Ó gente Tem roupa Que ele nem usou Tirei esse Esse macacãozinho Aqui que ele usou A maternidade Quando ele chegou em casa Ele usou Só uma vez Ou foi duas vezes Esse aqui Também Que eu comprei pra ele Como foi RN Foi os primeiros Que foi perdendo Que eu comprei Pra lavar pra maternidade Mesmo né Aí esse aqui ó Ele nem usou Ele ganhou Nem usou Ó Tirei também Acabou perdendo Esse aqui Quando eu tentei usar nele E não coube mais Não foi filhão Ó Perdeu também Esse aqui ainda Eu usei uma vez Porque eu acabei cortando Os pés aqui embaixo Ó Aí usei ainda Uma vez só Olha essa coisa linda Gente Ele ganhou Porque são macacões Muito pequenininhos Sabe pra beber Até no máximo um mês E ele é um bebê gordinho Então ele perdeu logo Essas aqui Foi as primeiras Que ele perdeu Que eu comprei Pra lavar pra maternidade Esses bórezinhos Ó Estão todos novinhos Que ele usou pouco Tirei esse 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 aqui Foi os primeiros Que eu fui tirando Ele usou Acho que uns 20 dias só Esse aqui Esse aqui Ó Dos peizinhos Da mãozinha Ó A calça Nova Gente E o conjuntinho Da Ó Pagãozinho Ó Novinho 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 Pijama Mas já tá apertado nele Não adianta mais Eu continuar Dá sim Mas dá aquele apertado Sabe Então já vou tirar A calça Eu lavei Passei Tá tudo lavadinho Passadinho Esse aqui Eu amo demais Essa calça Que talvez ainda Até dê nele Depois eu vou testar Se der ainda Eu vou usar mais uma vez Mas eu acho Que não vai dar mais não Por conta da blusinha Que já perdeu Eu amava Esse pijaminha dele Ó Já perdeu Já tá apertado nele Aí tirei esse aqui Que uma amiga minha Deu Eu usei bastante Porque eu sabia Também que ia perder Já tá tudo apertado Cochado assim Nos braços dele Sabe Na barriga Não adianta mais Esse aqui também Ela deu pra ele Eu acho que ele Sou despertador da casa Perdeu também Aí sapatinho Eu tirei Esse sapatinho Que minha sogra Deu ele de crochê Fica mega apertado No pé dele Ele fica muito incomodado Eu não vou usar mais Esse aqui ele usou duas vezes Esse aqui ele usou uma vez Vou tirar Esses joguinhos Aqui eu levei pra maternidade Já perdeu Ó De sapatinho Luvinha Ó Tá vendo gente Perdeu tudo Vou mostrar rapidinho Vocês aqui Esse aqui foi o que eu comprei Foi o que eu comprei Foi o primeiro que eu perdi Ele só usou uma vez Esse aqui ele nem chegou a usar Gente Eu tirei Eu não vou usar nele não Aí eu tirei também aqui Ó Essa roupinha aqui Ele usou uma vez Tirei também Vou botar tudo aqui Depois eu vou organizar Pra doar Porque tá tudo novinho As coisinhas Sabe Esse macaco que eu comprei pra ele Ele usou Acho que umas Não Ele usou algumas vezes No início Acho que eu usei umas 4, 5 vezes Nele no início Essa touquinha aqui Ele nem usou Essa aqui Ele só usou na maternidade Ó Eu vou tirar Dá na cabecinha dele ainda Gente Acho que essa aqui Essa ainda dá na cabecinha dele Tô pensando se eu tiro ou não Porque ela estica Ó Acho que eu não vou tirar Essas duas não Gente Eu vou deixar Só as louvinhas e a touquinha Que eu vou tirar Essas duas eu vou deixar Não vou tirar não Vou tirar esse chapéuzinho aqui Que não dá mais nele Esse E esse aqui Que é pazinho com esse Ó Esse aqui é pazinho com esse Eu vou tirar Aqueles dois ali Eu não vou tirar não Vou até guardar De voltar na cômoda Porque eu acho Que ainda dá nele Eu vi agora aqui Às vezes eu saio com ele Ó Preciso né Durante o dia Vou deixar mais um tempinho aqui Então foram essas coisas Que eu tirei dele Agora eu vou mostrar Pra vocês Como ficou a organização Da cômoda Olha só que coisa Tá vendo Vou mostrar como ficou A organização da cômoda Pra finalizar esse vídeo Gente Então Ó Ficou assim a cômoda Eu vou mostrar rapidinho Que meu celular Tá já descarregando Ó Aqui em cima Nessa Principalmente essa gaveta Foi a mais que eu queria organizar Que tava me dando uma agonia Então atrás Eu deixei só de medicamentos Por hora vai ficar assim Gente Depois provavelmente Pode ser que mude Né Mas por enquanto Eu deixei os medicamentos Todos os medicamentos dele Que ele tem aqui Ó Esses dois eu coloquei aqui Porque como eu falei Vocês eu queria ficar com a caixinha Não queria jogar Aí eu deixei aqui Assim por enquanto Ali embaixo tem duas receitas Aí aqui Mais medicamentos E as seringas Que ele tem Né Porque a gente compra Aí vem as seringuinhas Dentro do medicamento Pra gente dar o bebê Tem uma Uma aqui também Que eu faço limpeza nasal Nele Tem outra ali Aí Essa aqui tá nova Ainda tá na embalagem Enfim Ficou assim Atrás Atrás Ficou assim Três cestos Organizador Com a farmacinha dele Por enquanto Vai ficar assim Tá bom Aí aqui na frente Eu coloquei assim Ó Eita gente Minha caixinha A caixinha ali falando Eu coloquei aqui Os pentinhos dele Escovinha Saboneteira Esse negocinho De ficar A chupeta Aí aqui Eu coloquei os perfuminhos Foi porque agora Acabou de derrubar Tudo aqui E as espumadas Que eu uso nele Dia a dia As espumadinhas Que eu uso dia a dia Nele Principalmente essa daqui Eu uso todos os dias Nele Tá aqui Aí aqui Ficou a tesourinha Termômetro E o aspirador nasal Esse lado Eu deixei de fraldas Mesmo Esse lado Eu deixei só de fraldinhas Mesmo Coloquei várias fraldinhas Aqui organizadas Assim E aqui Eu deixo sempre Um Lencinho umedecido Tá bom Então ficou assim Essa primeira gaveta dele Gente Eu gostei demais Aí fechando aqui Vindo pra segunda Ficou assim Aqui a saída maternidade dele Eu deixei guardada ali Aqui são babadores Embaixo são aqueles saquinhos Que eu levei pra maternidade Que quando eu vou viajar Eu boto as roupinhas dele E tudo mais E embaixo tem Tem babadores E em cima São bonhas E bonés Que ele tem Aí aqui São tudo de Luvinha Luvinha não mais Que ele não tá mais usando Aí eu tirei Todas as luvinhas Deixei só As meias Aqui atrás Tem as meias maiores Que ele não usa ainda Que são essas meias Aqui de De bichinho Ele só usa essa Por enquanto As outras são um pouquinho maior Ó Que são de bichinho Assim que balança Todas tem um bichinho Assim na ponta Que eu comprei pra ele Aqui são as naninhas Ele tem duas naninhas Ó Tá aqui E aqui são as meias Que ele usa dia a dia Essas daqui Essas daqui Gente Eu não quis descartar não Eu vou guardar elas Por enquanto Essas daqui ainda Cabe nele Cabe assim mais ou menos Até aqui E bota um tênizinho Que eu já fiz um teste Ainda dá nele Aí as luvinhas Eu não quis tirar não Eu deixei aqui Tá E ali É a da roupa Da maternidade Que é a única roupinha dele Que eu vou guardar É essa da maternidade O restante eu vou Me desfazer de tudo Quando ele for perdendo Eu vou doando Aí aqui ó Ficou assim A organização Olha só Como ficou legal Tá vendo Body P É mijão G Mijão M E mijão RNP Aqui na frente Como eu tirei Vários É Mijãozinho Já Tirei mijãozinho E tirei body Que perdeu Aí eu coloquei As camisetinhas Que ele tá usando Agora bastante E lá atrás Tem mijãozinho Daqui pra trás É mijão Daqui pra frente É camisetinha E uma camisinha dele Dormir Aqui é mijão Mijão E aqui é body P Tá certo Tem P E tem dois M Aqui que é o tamanho De um P Aí eu botei logo aí Porque daí eu uso logo Não perde Aí aqui embaixo Saiu bastante coisa Que foi aqueles macacão Que eu mostrei Ficou vazio Ficou vazio ali Fiquei somente Com esses três macacão E mais dois Que tá no armário dele Ali no guarda roupa Três não Quatro com esse aqui Fiquei com quatro macacão O resto eu tirei tudo E duas comérsia Que essas roupas aqui Ele ainda não começou a usar Que são body M E body G Esse aqui ele vai usar Mais pra frente Né Tem de manga curta E de manga longa Se bem que eu vou mandar Lá na costureira A gente tirar Os de manga longa Cortar e deixar tudo Manga curta A maioria Porque aqui é muito calor Eu já falei até Com a costureira Pra fazer isso Enfim gente Ficou assim Graças a Deus Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui Deixa muito like Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E tchau Até o próximo vídeo